Na próxima semana a Femali disputa a primeira competição da temporada. O clube vai jogar a Supercopa de Futsal Feminino. O Lucas Pola que está ao vivo com a gente e vai trazer mais informações. Boa tarde, Lucas. Oi, Eduardo. Muito obrigado. Uma boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Uma boa tarde também para o Sérgio Badaba Dalotti, que está aí nos estúdios. Pois é, agora chegou a primeira decisão, o primeiro teste da Femali nesta temporada de 2024. Vai ser lá em Campo Grande, no Mato Grosso. E olha só, é uma competição tão importante porque as seis melhores equipes do Brasil foram selecionadas para participar agora dessa competição. Essa seleção, essa classificação foi feita através do desempenho das equipes na Liga Feminina, na Taça Brasil e também na Copa do Brasil. Nós estamos aqui com o técnico Éder, teve atletas que saíram, atletas que chegaram, teve a base ali que ficou. Como que está a preparação para esta temporada? Boa tarde, né? Nós iniciamos já há 60 dias essa preparação, procurando diariamente tentar entrosar esses novos atletas que chegaram ao plantel, né? Enfim, se preparar da melhor maneira possível porque na próxima semana lá em Campo Grande nós já vamos ter esse difícil compromisso que é a Supercopa. A gente vê que também vocês acabam estudando as outras equipes, né? Porque assim como saiu daqui, tem atletas que chegaram nas outras equipes. Como que você acha o desempenho ali na dificuldade em comparação de 2023 a 2024? É, a gente como reformulou a equipe bastante, a gente tem uma dificuldade talvez até maior do que as outras equipes que não tiveram esse problema, né? Nós tivemos aí a saída da Gi, da Betim e da Índia, né? São três principais do ano passado que faziam boa parte do jogo disputável, né? E hoje nós estamos trocando por meninas mais jovens e tal. Mas estamos trabalhando. O ano passado também era um ano para ser muito difícil. A gente tentou levar essa dificuldade para os adversários e aí conseguimos algum sucesso. Esperamos que nesse ano a gente consiga o mesmo nessa temporada. E é um trabalho que é realizado diariamente com treinos, preparação física, fazendo testes dessas meninas. Inclusive, futsal é assim, tu não tem uma posição certa. De pivô pode ir para a ala, ala direita ou ala esquerda, como é o caso da Francine, que está aqui do meu lado. A gente sabe também que já tem uma base, né? Mas como que está essa ansiedade para a primeira preparação? Afinal, vocês vão representar a Chapecó lá no Mato Grosso, uma das equipes que são destaques no país. Boa tarde. Boa tarde. Com certeza a nossa expectativa está muito positiva, muito boa, né? Sabemos que será um grande desafio que a gente tem aí pela frente. Mas a gente acredita no trabalho do professor Éder, no nosso trabalho diário também. E desde fevereiro a gente vem treinando muito, vem treinando muito forte. E a gente acredita, confia no nosso time, na nossa capacidade de fazer uma boa competição. Exatamente isso que é entrar. Como é que está essa confiança interna das meninas? Porque vocês ficam juntas lá no treino, mas também depois, quando vocês vão para casa. Como que está essa confiança, essa conversa entre vocês? Ah, a confiança está muito boa, né? A gente conheceu agora as meninas mais novas que chegaram, mas nada mudou, né? Tudo permanece tranquilo. Cada uma acreditando no trabalho da outra, confiando uma na outra. E acredito que é dessa forma que a gente vai alcançar os objetivos desse ano. Para ser uma boa sorte para vocês, todas as meninas, também ao técnico Éder. Muito obrigado por, mais uma vez, trazer as informações da Female, que representa a Chapecó. E muito bem, inclusive, assim como foi em 2023, nesse primeiro desafio de 2024. E olha só, o técnico até falou para mim, Florão, que está cobrando muito das meninas, porque nessas decisões, a equipe que vencer o campeonato vai representar o Brasil, lá na Libertadores da América, deste ano de 2024. O que ele mais está cobrando é pênalti. Nada de cavadinha, porque senão, complica. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Lucas. Obrigado aí pelas entrevistas. E de pênalti perdido, você entende bem, né? O nome estúdio da Chapecó, da imprensa com a diretoria, perder um pênalti. Mas é isso, Badá. Female para o primeiro desafio do ano aí. Um desafio interessante, dos melhores equipes. Totalmente desnecessário aquela piadinha no fim do... É, mas é que de pênalti ele... Não, ele é bom batedor de pênalti. Bom tipo o Robert e o Renan. É, boa sorte, boa sorte para o Éder Popioski, para toda a equipe da Female, que vai ter um calendário cheio, fruto do crescimento da equipe e da trajetória da equipe ao longo dos anos. E ontem, eu observei aqui nas redes sociais, e foi ontem mesmo, que a Nath, né? Nath Detone. A Nath Detone, a Natália Detone, ela foi escolhida atleta destaque dos Jogos Universitários Brasileiros e Fizu América 2023, que foram duas competições que a Female participou. Inclusive, a Fizu América 2023, Female conquistou o título. E merecidamente, a Nath, que joga muito, a Nath Detone, foi eleita atleta destaque. Parabéns para ela. E boa sorte para a Female durante a temporada aí. Com certeza, vão aparecer muito aqui no Balanço Geral.